Deck que o Rotom V consegue bater? Bora testar! Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Bugado e hoje eu tô trazendo aqui pra vocês mais um videozinho de Pokémon TSCG Live, beleza? Nesse vídeo aqui meus queridos eu vou mostrar pra vocês o deck de Rotom V Astro, você não ouviu errado? É o deck onde basicamente a gente consegue bater tanto com o Rotom V quanto com o Rotom V Astro descartando todas as nossas ferramentas e pra cada ferramenta descartada o Rotom V Astro dá um porradão cada vez mais potente aí nos Pokémons do nosso oponente O Bugadinho testou só na ranqueada esse deck e este deck teve um desempenho muito da hora pra você que gosta de um deck rápido estilo Miraiadon da vida este deck aqui vai te surpreender que o Bugadinho testou e eu achei incrível ele consegue bater em vários decks do meta e você vai gostar muito deste deck, beleza? E agora sem mais ilongas, para pro vídeo! Então meus queridos vamos lá, o Bugadinho vai explicar aqui para vossas senhorias o deck de Rotom V Astro, que muitos devem estar falando como assim Rotom V Astro Cara, este deck aqui é muito gostoso de jogar e você vai se divertir muito testando ele eu acredito porque eu me diverti e espero que vocês gostem também, tá? Antes de mais nada não esquece de deixar o like nesse vídeo se inscrever no canal se você não for inscrito ainda e balangar o sininho aqui embaixo pra não estar perdendo nenhum conteúdo Então vamos te explicar aqui o Rotom V, vamos começar pelo próprio Rotom V que eu acredito que a maioria de vocês que já jogam há muito tempo conhecem que ele tem uma habilidade, carga instantânea você uma vez por turno você puxa 3 cartas do seu baralho só que quando você usa essa habilidade o seu turno se encerra então isso aqui é pra mais T1, T2, assim, dependendo da situação pra você poder encher a sua mão, tá? pra você estar tendo os recursos pra você estar fazendo as suas jogadas, tá? Neste baralho, tá, gente? O Rotom V, ele bate, tá? Ele dá 40 a mais, coloque qualquer número de cartas de ferramentas Pokémon da sua P. Descartes na zona perdida esse ataque causa 40 de dano a mais pra cada carta que você colocou na zona perdida então ele bate 40 a mais pra cada carta que a gente vai descartar muita ferramenta você vai bater com o Rotom V sim, você vai bater com o Rotom V neste baralho além de que se você não for bater com o V, você pode bater com o V Astro, né? que já ajuda também o V Astro é o seguinte, ele tem um ataque que é igualzinho o do Rotom V só é o pulso de sucata só que ele dá um daninho a mais, que ele dá 80 a mais 40 pra cada ferramenta que você colocar da sua P. Descartes na Lost Zone então a gente vai descartar nossas ferramentas atacar com o Rotom quando você ataca com o Rotom, você pega as ferramentas da sua P. Descartes e bane e aí você dá o ataquezinho no oponente, beleza? fora que ele também tem um Poder V Astro que na minha opinião ajuda muito pra ele tá batendo forte que é o seguinte, é o Conversão Astral durante seu turno você poderá usar essa habilidade descarte qualquer número de cartas da sua mão em seguida compre aquele mesmo número de cartas que você descartou basicamente, você descarta 4, você puxa 4 cartas descarta 5, puxa 5 basicamente essa é a habilidade dele lembrando que esse Poder V Astro só pode ser usado uma única vez por partida, beleza? então ele vai dar um daninho bem alto aí consegue derrotar os Pokémons até do meta, né? o que é engraçado porque dá um porradão forte aí até Raiofúria eu enfrentei e cara, é muito gostoso em ser usar Rotom V Astro contra Raiofúria, cara o oponente fica louco é muito massa, velho então esse aqui é o boss do deck beleza? mas a gente também tá aqui com o Maior Pico o Maior Pico tá aqui pelo seguinte ele tem uma habilidade uma vez durante seu turno você poderá olhar a carta de cima do seu baralho você pode descartar aquela carta ou não ou seja, você vai olhar a carta se for uma ferramenta, você já automaticamente já descarta ela porque isso aí vai ajudar você a acumular as ferramentas na sua P. Descartes pra você bater com o Rotom depois, né? ou até mesmo se você achar uma energia, né? no topo do deck você pode escolher não descartá-la depois você usa a pistola e você liga no seu Pokémon do Ubuntu então isso também ajuda nesse tipo de situação beleza? e ele também tem um ataque aqui que é o Pegar Pra Mim ele liga, quando você ataca você liga duas energias básicas da sua P. Descartes aos seus Pokémons como desejar então você pode ligar no seu Rotom depois em um outro turno, né? pra você estar batendo com ele posteriormente então o Morpico também neste baralho ajuda não só com a habilidade mas com o ataquezinho dele também, tá? a gente também tá aqui com o nosso suporte do deck que é o Mirai do Anx Mirai do Anx Mirai do Anx tá aqui só pela habilidade mas ele também consegue bater citacionalmente, caso a gente consiga neste baralho o que a habilidade dele faz? uma vez durante o seu turno poderá procurar por dois Pokémons elétricos básicos no seu baralho e coloca-os no seu banco basicamente você traz os Rotom V rapidamente com o Mirai do Anx aí beleza? e neste baralho ele também ataca detonador, ele dá o ataque detonador de photons ele bate 220 só que no próximo turno ele não pode atacar a gente também colocou aqui pra surpresa de muitos Cramunhão que é o nosso Cramorã o Cramorã é o seguinte se você tiver quatro cartas ou mais na sua zona perdida ignora todas as energias nos custos de ataque deste Pokémon e aí você consegue bater 110 sem energia alguma como a gente vai atacar com o Rotom e facilmente a gente coloca cartas na zona perdida a gente vai também aqui botar o Cramorã pra tá batendo que ele bate facilmente aqui beleza? e agora vamos lá para as outras cartinhas do baralho tamo aqui também com a caixa secreta a caixa secreta é o seguinte você descarta você descarta três cartas na sua mão escolhe um deixe um um de cada disso aqui que eu vou falar pra você adiciona na sua mão você vai procurar por uma card de item procurar por a card de ferramenta apoiador e um estágio do seu baralho revela-os e adiciona na sua mão então você descarta três cartas escolhe uma uma de cada dessas cartas que eu falei item, ferramenta apoiador e um estágio e adiciona na sua mão beleza? e depois você embaralha o seu baralho então assim isso aí vai ajudar você a descartar todas as ferramentas da sua mão porque você descarta três cartas né e aí você escolhe o combo certinho pra você tá utilizando contra o oponente na jogada o que vai acelerar as suas jogadas e vai ajudar muito mas muito mesmo por isso que este esse pack é o ideal para este baralho beleza? a gente também tá aqui com o gerador elétrico o gerador é o seguinte quando você ativa ele você olha cinco cartas do topo do seu baralho pra cada energia que você achar lá no máximo duas você liga no seu pokémon elétrico no seu banco beleza? depois você embaralha o seu baralho a gente também tá aqui com o kit de ferramenta o kit é o seguinte você olha sete cartas de cima do seu baralho você poderá adicionar qualquer número de cartas de ferramenta pokémon que você encontrar lá e depois adicionar na sua mão depois embaralha o seu baralho basicamente você se você nas sete cartas que você olhou lá você achar sete ferramentas você pode pegar sete ferramentas e adicionar na sua mão então é pra cada ferramenta que você achar nessas sete cartas você já adiciona na sua mão basicamente belezinha? isso aí é pra gente tá juntando depois descartando as ferramentas pra gente poder tá batendo depois com o rotom beleza? super vara super vara você escolhe três cartas eu só pedir descart sendo elas pokémons ou energia básica volta o baralho embaralha o seu baralho beleza? outra bola outra bola você descarta duas cartas de sua mão escolhe qualquer pokémon do seu baralho e adiciona na sua mão a outra bola também vai ajudar você a descartar as ferramentas e buscar o UV Astro dependendo da sua ação ou até o mesmo outro pokémon e o Kramoran por exemplo a gente também tem que ir com o loja da cidade e que essa loja da cidade faz lá o estágio quando você bota o estágio em campo uma vez durante o turno de cada jogador tanto você quanto seu oponente pode ativar o efeito dela você pode procurar no seu baralho para uma carta de ferramenta e adicionar na sua mão então assim isso aí também é mais um buscador de ferramentas para estar te ajudando aí vem aí vem quando você ativa ele você escolhe um item e uma ferramenta do seu baralho adiciona na sua mão e dispensa explicações porque você pode pegar o gerador ferramenta você vai pegar dependendo da sua ação você pode pegar mas você pode pegar um gerador você pode pegar uma outra carta de item e também que pode te ajudar até mesmo uma outra bola para descartar as ferramentas ordem de chefia essa carta é o seguinte quando você ativa ela você puxa um pokémon do banco do seu oponente para o ativo a sua escolha estamos aqui também com a pesquisa de professor quando você ativa ela você descarta tudo da sua mão e puxa 7 novas cartas outra carta de descarte para estar ajudando você a descartar as ferramentas compartilhamento é XP vamos lá para as ferramentas o compartilhamento é o seguinte quando você quando o seu pokémon ativa o forno cauteado pelo dano de um ataque do pokémon do seu oponente você poderá mover uma energia básica daquele pokémon para o pokémon ao qual essa carta está ligada então se você ligar o XP se o seu rotom da frente perder você pega a energia desse pokémon seu que você perdeu e vai ligar no pokémon que estiver ligado com esta ferramenta aqui beleza? isso é para agilizar a você não estar perdendo nenhuma energia mesmo se você perdeu o seu pokémon beleza? porque o rotom bate com duas energias então você liga uma energia ali e depois pode descer uma da mão e já continuar batendo beleza? magna-ataque de involução a magna-ataque de involução é o seguinte quando você liga no seu pokémon ele ganha um ataque chamado involução o que esse ataque faz? reverta a evolução de cada um dos pokémons evoluídos do seu oponente colocando a carta de evolução de estágio mais alto sobre ele na mão do seu oponente então você vai atacar com esse ataque você vai fazer com que todos os pokémons do oponente que estejam evoluídos volta o estágio mais alto para a mão dele e ele fica com o estágio anterior em campo tá? se ele já tiver um daninho ele já é derrotado se o cara gastou doce raro ele vai ter que gastar de novo enfim isso aqui ajuda muito mas muito mesmo lembrando que todas as máquinas-ataque de involução né? todas as máquinas-ataque não só de involução tem involução evolução e por aí vai todas as máquinas-ataque quando você liga no seu pokémon tem que ser usada no turno que ligou se você não usou no final do turno ela é descartada beleza? estamos aqui agora com a magna-ataque de chocão chocão crítico o que essa carta faz? quando você tiver apenas uma prêmio sobrando que é o ataque do chocão crítico né? quando você ligar no seu pokémon ele vai ganhar um ataque chocão crítico se o seu oponente tiver apenas sobrando uma única prêmio quando você liga essa carta para ele dar esse ataque ele bate 280 o chocão crítico é situacionalmente para você ligar no seu cramunhão já que o cramunhão bate sem energia alguma então isso aqui vai ser bem situacional mas você também consegue se aproveitar da magna-ataque de chocal lembrando que a magna-ataque é a mesma coisa no final do turno que você ligou essa carta e se você não usou ela é descartada beleza? estamos aqui também com a magna-ataque de turba energização essa carta quando você liga no seu pokémon ele vai ganhar um ataque chamado turba energização o que essa carta faz? quando você ataca você procura duas cartas de energia básica do seu baralho e liga-as aos seus pokémons do banco como desejar beleza? isso aqui é para agilizar caso você não venha com um combo muito bom você ataca com o pokémon da frente e liga rápido no Rotom para no próximo turno estar batendo com ele belezinha? estamos aqui também com a pedra selada florestal o que essa carta faz? quando você liga no pokémon V lembrando que neste baralho aqui você só vai ligar nos seus pokémons Rotom V ou até mesmo no Beastro para a pedra estar funcionando o que a pedra florestal faz? você vai ativar um poder Beastro o que esse poder Beastro faz? você vai escolher uma carta seu baralho que você quiser e adicionar na sua mão beleza? a gente também está aqui com o skate resgate quando você liga o skate no seu pokémon ele reduz o custo de recuo do pokémon em 1 ou seja a maioria dos meus pokémons aqui só tem recuo 1 então todos os recuos dele vão ficar 0 beleza? e tem um plus do skate se o HP daquele pokémon for 30 ou menos o recuo dele é 0 beleza? e colocamos aqui neste baralho aqui 10 energias elétricas neste baralho beleza? deck explicado bora mostrar agora na prática como esse deck é incrivelmente forte bora vamos lá para a primeira batalha do vídeo contra o Silêncio PTCG beleza? vamos lá mostrar aqui para vocês o deck do Rotom Vastro em ação bora lá vamos jogar a moedita lembrando se você quiser participar das lives do Bugado link das lives do Bugado vai estar na descrição do vídeo para vossas senhorias beleza? não esquece lá na roxinha e pelo Youtube se você aguardar no mesmo horário começa uma da tarde as lives do Bugado a hora para acabar depende do dia beleza? então vamos lá lembrando que se você quiser virar membro para estar ajudando o Bugadinho clique embaixo em seja membro que além de você me ajudar muito mas muito mesmo você vai ter acesso antecipado aos vídeos do canal grupo exclusivo de Whatsapp com conteúdo exclusivo para saber os vídeos que vai sair na semana e alguns conteúdos exclusivos caramba e também você vai receber aí sorteios exclusivos só para membros em live tá? e caso você vença né? e não esteja em live né? então entra no Whatsapp aí na descrição do vídeo aí para nós beleza? que aí lá o Bugadinho vai informar se você foi vitorioso cara eu tô achando que eu vou trazer o Mirai Dão usar a habilidade aqui do Mirai Dão traz o Rotom e o Mirai Dão com a habilidade do outro Mirai Dão a gente traz aqui mais dois Rotom beleza aqui como eu não posso atacar neste turno eu vou ligar isso aqui agora eu não sei se eu ligo 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 não ligo eu vou ligar só por coisa e e vamos usar a habilidade do Rotom que a gente puxa mais três cartinhas beleza a gente já consegue meio que bater então tamo de boa então vai lá só vai seu cheiroso Rige Drago ele de bola engraçado é que se eu conseguir descartar várias várias coisas eu já consigo fazer uma gambiarrinha que legal espero que ele não use que séria que se eu usar que séria ele vai mexer na minha mão e minha mão vai ficar toda ruim ok outra bola e tá fazendo a estratégia dele né a estratégia do Rige Drago né descartou o Gruda e o Charizard ok depois ele pode pegar de volta também né então ele tá de boa pacote férreo mas com pacote de férreo substituição ué já sei ele botou o pacote de férreo na frente porque pra eu não bater no Rige Drago dele hum eu achei com quantos tem quatro aqui né eu achei com quatro quatro aqui eu já consigo fazer uma gambiarrinha talvez pode ser que sim bom talvez um um Rige Drago ali eu consigo deitar vamos lá vamos evoluir aqui pra Rotom vamos evoluir o outro aqui pra Rotom vamos ir aqui já ligar a energia no outro então o outro aqui já bate eu não lembro se eu tenho eu acho que eu tenho o Boss aqui vamos ver descarta três aí eu puxo ah eu tenho o Boss já vou acho que eu já vou puxar o Boss que aí eu já consigo fazer uma gambiarrinha aqui ó é aqui eu pego o equipamento né eu vou pegar você e eu vou pegar a loja então vamos lá primeiramente vamos usar a loja com a loja eu puxo algum equipamento eu vou puxar você aqui eu vou usar o kit opa peguei duas XP Share só que XP Share a gente geralmente quer no nosso Pokémon então eu vou ligar aqui não lembro se tem outro XP Share no baralho cara eu também não lembro eu vou fazer o seguinte eu vou usar a habilidade V-Acido do Rotom o que a habilidade do V-Acido do Rotom faz a gente descarta um número de cartas eu vou descartar este número aqui e a gente puxa o mesmo tanto do que a gente descartou olha lá aqui a gente puxou a mesma coisa aqui eu vou usar o gerador beleza uma energia a gente liga já no outro Rotom aqui eu vou descartar com outra bola porque né eu não posso usar mais a pedra selada aqui eu peguei outro Rotom V-Astro aqui eu já evoluo aqui a gente troca bota o Rotom na frente aqui eu bato mas é porque eu tô batendo nele 800 né a gente vai puxar com o boss o Red Dragon que tá com energia pronto agora eu bato esse tanto aqui agora vamos lá vamos bater que a gente tem que banir as coisas pra tá batendo aqui eu bato 120 mais 40 160 200 240 acho que é isso e aí a gente já derrota o Red Dragon dele isso tem que calcular certinho que é 80 mais depois você vai somando 40 pra cada ferramenta que você bania lá pegamos mais duas inclusive e aí a gente vai derrotando os Pokémons do oponente e aqui tamo de boa aqui Bugadinho tá tá tranquilo pode dizer assim Hermione descartou a mão agora ele vai fazer o combinho dele ali que ele tem que fazer o Red Dragon né se não ele tá lascado vai ter que usar habilidade vai ter que fazer um monte de coisa trocou tá eu vou botar vou botar o outro Miraydon então na frente descer o outro do Gerpon e vai usar habilidade pra descartar tudo beleza bom ele ligou um bicho da mão agora então ele não vai ter pra poder deitar o outro ali agora né talvez não só depois hum é que eu não tô preocupado não eu posso usar a loja pra pegar o skate e recuar depois o Miraydon e bater de novo com o outro Rotom aqui eu tô tranquilo não sei o que que ele vai botar na frente né porque provavelmente não vai ser o Mil Recipiente descartou ele pegou a pesquisa porque se ele pegou a pesquisa o Acarmine não vai usar agora né recuperação ah pra tá puxando mais carta ok ele usou o Gerpom liga e puxa uma usou outro Gerpom liga e puxa outra ele tá precisando de alguma carta né vamos lá dança turquesa liga mais um puxa outro e agora ele liga a última energia que ele tinha puxado e pega outra carta e aí as três cartas que ele puxou tudo foi tudo com habilidade dos três Gerpom que ele tinha no campo e não pegou nada que ajuda ele vocês viram né porradeiro botei os coisa lá bati acabou venci lindo maravilhoso é assim que tem que ser deck porradeiro rápido e cara Rotom V Aço pra quem nunca viu um Rotom V ou um Rotom V Aço batendo tá aí primeira partida do vídeo ai primeira partida do vídeo bora pra próxima tá agora meus queridos um recadinho rápido aqui pra vocês o Bugadinho agora tá sendo patrocinado confere lá depois vou deixar o link aí pra você na descrição do novo patrocinador aqui do Bugadinho que é o mypecards.com se você que tá procurando produtos de Pokémon de Yu-Gi-Oh de Magic e outros card games tem Digimon Dragon Ball confere lá que você vai achar tanto os produtos selados quanto cartas avulsas lá fora que também o Bugadinho também está sendo patrocinado pelo Seal Hack TCG beleza se vocês quiserem comprar produtos confere eu vou deixar o link aí pra vocês na descrição lá da loja dele que a loja dele também é lá no mypecards.com você pode adquirir vários produtos de Máscara do Crepúsculo ou outras coleções também várias outras cartas avulsas confere depois eu vou deixar aí na descrição do vídeo o link pra vocês e o Bugadinho tá com um novo cupom de desconto cara Bugadinho você vai ter 5% de desconto se você comprar na loja do Seal Hack TCG e você ainda vai ganhar 2% de cashback então não pede confere lá Seal Hack TCG o link vai estar na descrição do vídeo seu cheiroso confere lá depois fora que além de você poder encontrar produtos lá você pode também colocar a sua cartinha pra vender lá meu querido olha só que maravilha se você tem algum card que você quer vender você pode usar o MyPK Card pra você tá vendendo qualquer carta seja de Star Wars de Pokémon de Yu-Gi-Oh seja uma cartinha sua que tá lá parada você pode colocar lá pra vender pra outra pessoa tá comprando e você tá vendendo suas cartas lá também pode comprar lá que é muito seguro beleza então compra aí vou deixar aí na descrição pra vocês MyPKards.com beleza confere lá depois é muito seguro pode confiar no Bugadinho e se você fizer compras acima de 100 reais você pode usar o cupom do Bugadinho Bugado5 tudo maiúsculo vou deixar aí pra vocês na tela e você vai ter desconto aí nas suas compras então não precisa se preocupar pode colocar suas cards lá pra vender pode comprar os produtos lá que é muito confiável beleza confiar depois o link vai estar na descrição do vídeo meus queridos MyPKards.com tamo junto seu cheiroso vamos lá pra última batalha do vídeo contra o Floveral vamos lá Floveral mostrar pra galerinha mais uma batalha com o Rotom Viastro em ação que o Bugadinho subestimou durante muitos anos e agora eu estou vendo o potencial real deste baralho que é muito divertido jogar caraca nem eu esperava nossa tá tão animado de me jogar com o deck vamos lá então lembrando se você quiser ajudar o Bugadinho também tem uma outra forma além de virar membro se você quiser ajudar o Bugadinho e você faz muitas compras na Amazon clica aí embaixo na descrição do vídeo tem um link de afiliado da Amazon tá clica lá que você vai ajudar muito mas muito o Bugadinho mesmo cara eu vou de Rotom na frente então clica aí embaixo no link de afiliado da Amazon você que já faz compras na Amazon abre pelo link e faz qualquer compra que você já fosse fazer lá que você ajuda muito mas muito o Bugadinho mesmo tá abre lá e bora seja comprando um armário seja comprando qualquer coisa só você clicar aí embaixo e abrir que você ajuda muito mas muito o Bugadinho mesmo beleza oxi Glimit com Raio Fúria mano eu tô muito bugado muito véi que tá primeiro vamos usar o Miraydon pra trazer o Miraydon e outro Rotom porque eu sinceramente eu I understand cara vamos puxar mais carta né com a habilidade do Rotom e bora que bora porrada neles é o que eu posso fazer minha mão não viu tão legal e a vantagem do Rotom que puxa carta vamos ver o nosso top deck daqui a pouco apesar que eu posso usar o Rotom pra dar o top deck que será é obrigado apesar que eu tinha algum combo aqui ainda tem eu tinha e agora eu ainda tenho mas tudo bem vai lá aceito aceito muito sem aceitar vamos lá Green Ninja cara ele tá em um Glimit ali que eu tô muito curioso será que aquilo ali vira Glimora Glimora com Raio Fúria meu irmão cara muito curioso pra saber o que ele quer fazer com aquilo ali vamos lá eu mano que deck é esse mano Raio Fúria com Glimit como é que ele vai trocar pra bater que ele ligou no bicho do banco substituição ah ele vai bater e evoluir pro Glimora e vai reduzir meu banco a 3 fica vendo fica vendo é certeza que é isso ah lá o cara quer me enganar não acha que eu sou idiota não vou mexer nos meus Rotom não vou vamos lá meu turno tenho 3 passos no banco nossa top deck é isso mesmo vamos lá bom eu vou usar meu top deck pra usar essa parada aqui vamos usar a habilidade do meu Rotom o tanto de carta que eu descartava vai ser o tanto de carta que eu vou puxar vou descartar esse tanto aqui beleza pesquisa gerador achei que era o que eu queria liguei aqui no Rotom liguei aqui pra recuar vamos usar pesquisa descarta mais umas cartinhas beleza outro gerador beleza não achamos nada vamos usar o kit tá o kit a gente nossa o kit a gente na verdade achou mais do que eu precisava na verdade vamos usar a caixa descarta vocês aqui eu pego vou pegar você deixa eu ver um item e uma ferramenta né vou pegar você você e super vara por que? porque a super vara eu vou pegar as energias que eu descartei que eu descartei muita energia então super vara vou voltar as energias pro baralho pra casa eu precise em algum momento loja da cidade aqui eu poderia pra não perder a energia ligar o o coisa que eu boto aqui na frente você beleza vamos a loja pra buscar mais alguma coisinha vou buscar outro skate e vou ligar no Miraydon caso ele queira dar um stallzinho em mim e tire o campo né então assim 270 de HP a gente consegue tirar aqui vamos bater dá 320 vamos usar o ataque do Rotom lembrando 120 com o primeiro 160 200 240 mais 40 280 acho que já derrota ele né se minhas contas estiverem certas 280 tchau Grimora ai caramba já começou porrada mano é um deck muito rápido esse aqui mano eu fico cara eu fico muito impressionado com esse deck esse deck é muito gostosinho em vez de jogar você facilmente consegue juntar descartar os coisas lá e dar o porradão e derrotar o oponente mano é uma coisa cara é incrível esse deck não vou mentir pra vocês não gente o Gadinho amou esse deck tá ligou uma energia em cada puxou ele vai querer bater de coisa né eu por mim tá de boa pode bater porque tem que bater de raio fúria aqui se ele quiser derrotar o Rotom o Vastro eu tenho que bater inclusive de raio fúria se não acabou mano aqui o combo encaixou as duas vezes encaixou perfeito mano a mão aqui veio maravilhosa combo Rotom V top deck eu não tenho nem o que reclamar ah e se você quiser comprar produtos pokémon tem o patrocinador do bugadinho que tá na descrição do vídeo pra vocês tá se o REC TCG compra lá tem o cupom do bugadinho que dá 5% de desconto e 2% de cashback tá tudo na descrição do vídeo pra vocês confere aí depois tá se você quiser comprar algum botão do pokémon tá ele aumentou eu imaginei que talvez iria ter isso aí né então não tem problema eu já esperava por isso 3 ele dá 210 né eu preciso de mais uma energia pra poder dar 280 senão ele não derrota ele tá preocupado ele tá preocupado uai pra ah agora ele deita com 210 ok não é deita sim passou o turno pera ele passou o turno caramba ele passou o turno pera mas por que você fez isso cara deixa eu ver 1,2,3,4 energias não 4 coisas né é 4 deixa eu ver o que eu tenho no baralho 4,5,6,7 hum é não dá pra dá pra deitar ele tem o cramunhão ainda deixa eu dar uma olhada no meu baralho tá tem um aqui tá certo mas assim não dá pra eu recuar né então eu vou fazer o seguinte mas eu posso tá gastando um boss mas o ideal não era nem eu gastar o boss era realmente eu usar você esse cara tá tudo tem outro boss no baralho aí tem o morepex aí eu ligo aqui aí eu recuo boto e começo a bater porque é o ideal porque senão eu vou perder então aqui já dá 120 que é 80 mais 40 120 né então vai e a derrota uai não sei o que esse cara quis fazer não é o ideal era ter usado a pesquisa mesmo que eu já até bati num bicho dele que poderia derrotar eu eu não sei porque que ele não bateu ah já sei é porque ele ligou uma energia de elétrico ele só bate com energia de lutador ah ele ligou errado eu acho que ou ele ligou errado ou ele achou que ia conseguir bater com raio fúria e não bateu que eu acho que é o mais provável que ele fez aqui né provavelmente ele fez isso sem que ia perceber boss e aí vai puxar o rotom de novo aí eu de novo tem energia na mão hogerpon cara qual foi a loucura dele botar um grimora num raio fúria com o hogerpon eu até agora tô tentando entender que o cara quis fazer com esse grimora mano caramba meu cabelo tá bagunçado mano tá bom né não vou reclamar não tá o togerpon beleza a gente aceita né recipiente boss rapaz ok vai ligar a energia agora ele consegue bater apesar que ele ainda precisa de uma energia de elétrico isso mas aqui ele já deita então tá de boa tá de boa vai fúria desceu o outro belezinha não tem mais não tem mais fico feliz bom aqui ele precisa nossa desceu a penelope pra poder descer e puxar outra carta ok essa estratégia é muito engraçada vai de se fazer vamos lá ele tem que tirar quatro então ele vai tirar três energias de grama mais uma de elétrica ou até mesmo ele tirou elétrica mesmo ele já deitava né mas aqui a gente ó tava ligado no errado tava mas aqui a gente consegue ligar da mão então a gente ainda tá de boa né e o eagle ainda não lembro se esse aqui tava equipado com alguma ferramenta né acho que tava não fico escolhe as prêmios aí dois dias pra escolher prêmio clica nas cartinhas aí boy o cara ficou dois dias pra clicar nas cartinhas das prêmios caramba filho boss tá isso aqui já me ajuda vamos ligar aqui vamos puxar outra ferramenta se é que ainda tem eu acho que eu descartei todas tá deixa eu pensar aqui na coisa tem outra bola tem tem duas inclusive então tá não tem mais coisa vamos lá dou 280 só não dou mais que isso pelo que tem descartado né vamos de kit só pra ver outra coisa tem três energias de miraidão né tá então vamos ter que fazer uns cálculos muito interessantes outra bola descarto você e você vamos puxar o tubiastro aqui eu vou descer você aqui eu vou lutar o tubiastro aqui eu já deito ele então a gente tá meio que de boa deixa eu ver uma coisa maior pex outra bola descarta descarta pra que fazer isso pra eu puxar logo a carta que eu preciso então vamos bater aqui primeiro aqui eu tenho que descartar 120 160 200 240 280 e aí mais um e aí dá 320 se eu não me engano e aí derrota o raio fúria dele então assim agora olha lá duas putz não era pra ter descartado outra bola então eu não lembrava que eu tinha mais mais coisa ali não que agora eu tenho mais quantas aqui só mais um né só mais um só mais um aí dois aí dois eu bato 200 ah mas eu preciso bater só no green ninja aqui a gente já venceu mesmo que ele bata com o bicho ali a gente tá de boa a não ser que ele use uma kisera mas a gente ainda tá de boa também não vitalidade que ele precisa usar vitalidade né pra ele conseguir bater no da frente ah mano aqui a gente já vencemos já eu tô calculando muito errado aqui aqui a gente já venceu porque o primeiro já dá 120 com mais um dá 150 aí eu bato no green ninja com o boss ali e venci assim minha estratégia entre aspas tava certa que eu tava calculando o ogre mas eu lembrei que eu só tô com uma prêmio olha lá aqui ele vai derrotar não tem problema eu ligo energia no de trás e aqui a gente venceu tem o boss ele não vai mexer na nossa mão tamo de boa cara antes é que eles usam carimbo aí né acho que não usa carimbo não mas tudo bem poke gear quer puxar aqui uma xera vai puxar não tá mas a gente venceu né eu não entendi aquele glimora gratuito ali não mas tudo bem a gente deixa passar essa estratégia do glimora aí né pode ir meu filho pode ir vamos lá deitou cara a vantagem do skate é que eu poderia só botar o mirar e vou recuar pro rotom mas como eu já tenho não preciso usar pistola não preciso usar nada já tenho meu rotom aqui ó aqui a gente lança aqui boy e bora ah lá outra loja mas aqui a gente já bate ó 160 mas vamos ao maior pico vai que eu descarto ah não tem mais ferramenta no baralho né ah lá não tem mais ferramenta eu posso descartar ou não cara boss greninja e aqui acabou não vou ser tóxico ah ainda dou dobrado né porque eu sou elétrico eu dou 320 com duas ferramentas tome vencemos cara esse deck é muito rápido muito forradeiro mano caraca o Bugadinho gostou demais desse deck e eu espero que você também tenha gostado desse deck que me surpreendeu muito se você jogar direitinho tá calcular as ferramentas certinho pra você bater em cada pokémon pra você puxar as prêmios você consegue vencer facilmente você viu que eu usei praticamente todo o deck esse baralho puxa todo o deck e você consegue calculando ah lá cheguei até a mil esse deck é muito gostoso e cara eu vou pegar seus coelhos vocês vão ver em live essa miséria vocês vão ver basicamente esse é o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado se você gostou desse vídeo meus queridos não se esquece de deixar o like nesse vídeo se inscrever no canal se você não for inscrito ainda balangar o sim aqui embaixo pra não tá perdendo nenhum conteúdo cara e é isso meus queridos bota aí nos comentários o que você achou deste deck porradeiro? não porradeiro? não gostou? bota aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião belezinha? beijo do coração de vocês acompanha os outros vídeos que o youtube vai estar recomendando aqui embaixo de vocês vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo o Bugadinho se divertiu muito com este deck é um deck porradeiro muito rápido aí vocês viram que consegue vencer até os decks do meta o Bugadinho testou só na ranqueada aqui pra vocês e ele teve um desempenho maravilhoso fora outros testes que eu fiz em live que o Bugadinho se divertiu e deu uma porrada em muitos oponentes aí beleza? agora sim o Bugadinho vai ficando por aqui um beijo no coração de vocês vejo vocês no próximo vídeo é isso aí valeu e valeu